Música Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje estou aqui para gravar o tutorial dessa maquiagem Que é uma sugestão para aniversários aí Que eu vi que tem um monte de mamãe Que também teve filho na mesma época que eu E foi a maquiagem que eu usei no aniversário do Léo E eu achei que ficou muito legal, ficou bonita, ficou sofisticada Para usar no aniversário de criança Ou também para uma noiva, uma madrinha, uma formanda Aí vocês vão conseguir achar o momento certo de usar Que eu tenho certeza disso E aí, uma coisa, não se esquece, tá? Para você ficar por dentro sempre do canal Para você dar uma força aqui para o meu canal Se inscreve aqui embaixo Do lado do se inscrever tem uma engrenagenzinha assim, ó Clica lá para você ser notificada Sempre que eu postar um vídeo Porque eu vi que tem muita gente assim Nossa, Andressa, faz vídeo disso, faz vídeo daquilo E são vídeos que eu acabei de fazer E eu acho que vocês acabaram perdendo alguns vídeos Dê uma olhadinha no canal nos vídeos anteriores Tem muita coisa legal de base, de resenhas E eu quero muito que vocês mandem sugestões também Porque quanto mais vocês participam Melhor fica o canal Melhor o YouTube ver o meu canal E joga esse vídeo para frente, tá? Então se você quer aí Que um dia a Andressa chegue a um milhão de inscritos Me dá essa força Comenta aqui embaixo Diz se você gostou ou não Sugestões Enfim, e se inscreve, tá? Me dá uma força aí Vamos comigo fazer esse tutorial Que está bem gostoso Ele... Ai gente, é uma maquiagem muito elegante Que fica legal por ser mate Em vários momentos, tá? Bora lá comigo Na minha sobrancelha Eu já tenho microblending na sobrancelha Que eu fiz há um tempo atrás E aí, mesmo assim Pra foto Eu ainda vejo algumas falinhas Entre os pelinhos, sabe? Eu consigo ver isso Então eu vou usar aqui A paletinha escurete Da quem disse Berenice Para a sobrancelha mesmo E ela vem já com o pincelzinho assim Então Eu pego essa parte aqui Ela vem com uma serinha Uma cera mesmo E dois tons de sombra Aí eu gosto mais da serinha Porque eu aplico aqui assim, ó E formo o desenho Da minha sobrancelha, tá? Assim, dou uma preenchida De leve Sem deixar carregado demais Porque eu quero sim Que o desenho fique bonito E sem parecer que tenha falhas A pálpebra Eu vou harmonizar o tom da pálpebra Como eu tenho a pálpebra Que é clara Mesmo assim Eu ainda gosto de harmonizar O tom dela Então eu vou aplicar O corretivo L1 Em toda a minha pálpebra Porque aí eu consigo Deixar esse tom marronzinho Dela mais uniforme Porque eu quero usar Só sombras mate Pra deixar o efeito Ainda mais bonito Agora eu vou usar Da Urban Decay O Prime Potion Da cor original, tá? Ele tem vários tons E aí é só espalhar Com o dedinho Pra ficar bem bonito mesmo E grudar toda a sombra Que você quer que grude Eu vou usar o kit de pincéis Andresa Goulart Lá da Pink Gloss Eu vou mostrar pra vocês Que é o kit pequenininho São sete unidades de pincéis Mas não é só pra você Carregar na bolsa Pra usar em viagem não É pra você usar Mesmo no seu dia a dia Se você não tem o kit de pincéis ainda Ele é perfeito, tá? Então eu vou usar esse aqui Que é de esfumar Que é o EN08 E a paleta Smoked Da Pink Gloss Que tem sido a minha favorita Gente, ela é muito versátil Mesmo essa paleta Vou pegar aqui Um tom Esse aqui do meio Pra formar todo O meu côncavo Quando a gente tem dúvida De que cor usa Usa um tom Um pouquinho acima da sua pele Pra fazer esse desenho Do côncavo E já ganhar uma profundidade De forma bem mais suave, tá? Fica tão bonito E fica suave E fica elegante Vale super a pena Usar esses tons Assim Ele fica entre um cinza E um marrom Na verdade Na hora que a gente espalha Eu consigo ver Esse efeito dele Ó, tá vendo? Eu marquei um côncavo E o que eu quero agora É fazer mais lateral, tá? Bem Pra fazer o olho Mais esfumado mesmo Eu vou pegar Esse tom de marrom Aqui, ó Vocês desculpem a minha unha Que não tá bonita Eu tô com o típico nude Não deu tempo de fazer E aí eu vou colocar Bem aqui no canto, ó Sentiu a pigmentação Nessa paleta, né? Não pode brincar com ela, não E eu vou fazer Só o canto aqui de fora E aí eu vou subir Mesmo esse esfumado Pra dar um degradê bonito, tá? Eu vou Esfumo bem pra fora Tento tirar bem as marcas Aí eu venho com o preto Dessa paleta Que é o último aqui do cantinho Coloco aqui no canto E esfumo E aí você deposita Mais sombrinha preta Até você conseguir Fazer com que esse cantinho Fique bem escuro mesmo, tá? É só o cantinho Pra dar um drama bonito E também levanta o olhar, tá? Não sei se dá pra dar essa impressão Mas levanta o olhar Eu vou pegar um outro pincel Aqui pra pálpebra também Que ele é mais alto Esse é o N09 Vou pegar esse marronzinho aqui, ó O mais clarinho aqui em cima Tão de bege mesmo Aliás, essa paleta é muito boa E tem preço muito bom E vou esfumar aqui em cima Assim, ó Pra tirar todas as marcas Tira mesmo, tá? Por isso que tem dois pincéis Maiores nesse kit Um pra você esfumar Depositar esfumando E o outro pra você vir A gente vai fazer nessa limpeza Aí eu vou pegar aqui O mesmo pincel que eu usei agora Vou usar esse mais Uma sombra bem peroladinha Pra fazer o efeito do clarinho Aqui em cima E vou pegar uma sombra mate Mas o que eu vou fazer? Vou pegar mais um pouquinho De primer agora E vou depositar na pálpebra E vou vir com a sombra beige Totalmente mate Sem brilho Colocando, tá? Agora é só fazer do outro lado, né gente? Coisa mais fácil Só que não Ó, tá esfumado Bem na diagonal E agora eu vou fazer O detalhe do delineador E eu vou usar o delineador em gel Da Eudora E às vezes eu até uso mesmo O próprio aplicador Que já vem nele Acho legal, assim Não tenho dificuldade não Você só tem que pegar mesmo O gel E dar uma limpadinha Na ponta, assim, ó Que aí não fica tão difícil De aplicar, tá? Aí posiciona o espelho Mais próximo E aí é só fazer o traço Eu aproveitei pra fazer um delineado Bem grande Porque como eu não quero aplicar nada Na parte inferior dos olhos Eu quero deixar tudo pra porção Superior Pra dar um olhar bem grande Eu prefiro Ampliar o delineado Ampliar um pouco o esfumado Pra valorizar o olho, tá? Zuiudinha Zuiudinha Agora eu vou colocar os cílios postiço E já volto Ó porque eu gosto de usar cola Que fica em color depois Sem querer Quando eu fui colocar Eu bati ele lá em cima, ó Mas aí agora é só esperar secar Que não vai ficar marcado E eu não perco a maquiagem Que eu já fiz No meu rosto Eu já tinha aplicado o primer Chama Studio Perfect Da Ruby Rose Agora eu vou aplicar a base Da Ruby Rose E o corretivo, tá? Então eu vou usar uma mistura Da L2 com L3 Que aí fica certinho No meu rosto E o corretivo L2 Nessa área abaixo dos olhos Pra deixar bem iluminado Agora eu vou pegar uma máscara Pra cílios Eu vou usar a de alongamento Da Candice Berenice Mas você pode usar a máscara Que você quiser aí Que é só pra misturar Os meus cílios Usar os postiços E dar uma destacadinha de leve Tem que aplicar a máscara Nem que seja um pouquinho, tá gente? Porque se não Parece que fica uma divisória Entre os seus cílios naturais E os postiços E aliás, os cílios postiços Você pode usar muitas e muitas vezes É só remover com cuidado Passar o demaquilante nele E guardar De preferência na caixinha Onde ele veio Que aí você não tem risco De amassar ele E dele ficar deformado, tá? Ó, eu não vou aplicar Nada embaixo Foi igual Eu tava no aniversário do Léo Mas você se quiser Pode aplicar lápis e tal É que eu não queria fazer Um ar muito dramático A minha intenção realmente Era de fazer o olho Parecer maior Nas fotos Para ser realmente expressivo, tá? No dia Eu acho que eu usei Uma máscara Prova d'água Para não ter perigo De transpirar De chorar De chorar Mas eu não lembro qual foi Mas a ideia É essa daqui Da maquiagem Agora eu vou pegar A paleta de pó Da Ruby Rose Ó, profissional deles E aí vou fazer Contorno com ela Eu gostei muito Dessa combinação de cores Eu vou fazer um contorno Com esse Para dar um efeito De rosto mais fino Se você quiser usar Com base Também pode, tá? Aí você se joga aí Sem medo de ser feliz Ó, fiz o contorno Ficou até bem marcadinho Mas o jeito que eu gosto mesmo E agora eu vou pegar Um pouco de iluminador Eu vou usar o High Beam Da Benefit Que é esse aqui, ó Que ele é líquido E aí eu vou aplicando, gente Só em pontos Que eu quero realmente iluminar Eu gosto Aqui em cima E eu até tenho um vídeo Sobre iluminadores aí Vale a pena ver, tá? Dá um efeito lindão E na boca eu vou usar O meu gloss Amor no coração Que é o gloss Aragonite da Chanel Que foi o que eu usei no dia Claro que aí eu fui conversando Fui papiando e tal Ele saiu muito Nas fotos até parece que eu tô sem nada Mas eu tava de gloss Eu cheguei na festa de gloss Então é esse O meu look Para o aniversário De criança Que foi o que eu usei No aniversário do Léo E eu achei que ficou tão bonito Nas fotos, gente Porque Não tem o batonzão Não tem brilho É totalmente mate, ó Esse olho Deixe sua sugestão aí embaixo Dos próximos vídeos Eu tô adorando gravar mais vídeos pra vocês E eu quero Esse bate-papo entre a gente Que eu sempre passo pra ler, tá? Nos comentários de vocês Muito obrigada Um beijo enorme E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau